Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Mark, galera, bem-vindo de volta à Europa no Versalhes 4, jogando com o Navarra, bora para o Jogatina. Galera, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, que é mais que eu apresentei você comigo. E não se esquece de conferir o meu canal aqui no YouTube sobre programação, onde eu te ensino a programar, tá certo? Se você quer dar seus primeiros passos aí para se tornar um programador, cara, dá uma olhada lá no canal que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Agora, para você que quer se tornar um programador profissional, já começar a trabalhar com isso, participar de um dos mercados que mais cresce no mundo, que mais bem paga no mundo, tá? Tem esse site aqui. O que tem nesse site, galera? Eu coloquei lá o meu curso, onde eu vou te levar do total zero em programação até se tornar um profissional de verdade, tá? Basicamente, eu desenvolvi um curso onde eu consegui juntar todo aquele conhecimento teórico que você precisa da universidade com o conhecimento técnico que o mercado exige, tá? Como frameworks, ferramentas e tudo mais. E eu trouxe isso tudo para um curso só, galera. Para quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação e eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2002. Então, tem muito tempo que eu já comecei a trabalhar com isso e com certeza eu posso te dar aquele empurrão necessário para turbinar a sua carreira aí, tá certo? Então, vem comigo que a jornada vai ser bem interessante. Nesse momento, as vagas para o curso estão fechadas, só que assim que as matrículas abrirem, você vai ser notificado desde que você se inscreva na lista de espera lá. Então, não perde tempo, se inscreve na lista de espera lá. Vai ser um prazer ser o seu mentor nessa jornada, tá certo? Galera, é o seguinte. Vamos continuar nossa campanha? E, neste momento, eu estava analisando algumas coisas aqui. Eu acabei de reparar que nós já estamos com 90 de Curry Favors aqui com a França. Eu quero manter esses favores bem altos com a França, tá? Vocês vão entender o porquê. Se eu chegar a herdar a França, vocês vão entender o porquê. Mas é bem importante. E o que é bem interessante aqui é que eles colocaram um outro Valoy aqui, ó. Tá vendo? Regência para o Luiz IV. Luiz XV, na verdade, perdão. E esse cara aqui, ele vai entrar como regente daqui a pouco. E quando ele entrar, galera, o que vai acontecer? Ele não vai ter herdeiro, tá? Eu não acho que a gente pode clamar o trono com ele sem herdeiro. Eu não tenho certeza. Isso vai ser um problema porque nós temos o Real Marys, nós temos coisas desse tipo. A gente pode quebrar essas coisas, pagar alguns pontos administrativos, que se é para herdar a França inteira, vale a pena, né, galera? É muito território aqui de uma vez, de uma só vez, né? É um poderoso vassalo de uma só vez aqui. Legal. Dito isso, galera, vamos aqui. Vamos pegar primeiro o nosso bônus de era aqui. E eu, sinceramente, acho que vou pegar Trade Propagation. Acho que pode ser. Acho que vai dar... A gente tem alguns navios aí que estão trazendo coisas, né? Poderia ser 5% de disciplina para os mercenários também. Eu tenho pouquíssimos mercenários que eu estou utilizando nesse momento. Então, está bem controlada aqui a nossa campanha. Vamos despausar, deixar as coisas acontecendo. Estamos melhorando em relação ali com a Hungria. Está tudo bem, a gente pode... Qual é a chance disso acontecer? Pô, eu acabei de elogiar o meu rei. Falei, putz, temos um rei bom agora, finalmente e tal. E daí, o cara morre, velho? What the hell? O cara acabou de ser coroado. Tinha outros produtos do Modifier. De vez em quando, esse jogo é muito troll, cara. É muito troll. Entrou um cara bem mediano. Meu Deus do céu. Ai, tá bom. Lá vamos nós de novo, né? Fazer alianças e tudo mais. Deixa eu chamar... Pode ser você por enquanto. Porque eu tento manter esse Royal Marriage aqui se eu quero, de alguma forma, conseguir herdar esse cara. Então, Royal Marriage... Thank you, Royal Marriage... Velho do céu, qual que é a chance disso acontecer? E vamos dar improvements com você. Só no dia 21, então demora um pouco. Isso... E ainda pegou menos 2, Tolerance of the Tree Fate. Maravilhoso. Pra que melhor, né? Uau! Cara de 18 anos, mediano, 252. Véi, que jogo troll da porra. Que jogo troll. Isso aqui é a trollagem suprema. Não é possível isso. Não é possível isso. Mas tá bom. Vamos lá. Sempre assim, né? Quando a gente tem um bom rei, o cara, tipo, vive 20 anos. Quando a gente tem um rei que a gente não quer ter, o cara vai morrer com 18, né? Agora quando tem aquele rei que é terrível, que é péssimo, que você não quer, que você... Tipo, what the hell? O que esse cara tá fazendo aqui? O cara vive 70 anos. Igual foi o meu rei aqui que viveu até 70 anos. 77 anos, uma coisa assim. Tudo bem, galera. Tudo bem. Tudo bem. Poderia ser pior. Exploração terminada. Legal. Continua... Continua explorando, por favor. Explora ali, tranquilo. Royal Marriage de Notúnia. Pode ser. Eu tenho que fazer o Royal Marriage com vocês todos de novo, né? Saco. Não, na real, só com vocês dois. Tá correto, então. Mais ninguém. Ok. E agora eu tenho o zero de stability também. Seria maravilhoso ter pelo menos um de estabilidade, tá? Seria maravilhoso, porque um de estabilidade aumenta muito a nossa velocidade de conversão das coisas. O bônus de um de estabilidade é muito bom. Depois o bônus de estabilidade vai diminuindo. Mas, no geral, o bônus de um de estabilidade você quer ter. Vou continuar convertendo aqui, galera. No geral, o bônus de um de estabilidade você quer ter. E, obviamente, o cara lá de Savoy tá vivão, né? 40%, sem líder e tal. Deixa eu olhar uma coisa. É educado, né? De fato, a gente te herda. Já tá em 67. Significa que daqui a pouco eu posso declarar guerra em você. E lembrando que nós vamos poder declarar guerra tanto em Castela quanto no Reino Unido, né? A espécie da moeda acabou de morrer. Ganhei 114 de dinheiros aqui do vampiro. Perdemos três educados por causa de um ataque e revoltas. Revoltas aonde? Aqui. Plancy é mais do que o suficiente pra lidar com isso aí. E eu perdi um líder aqui. E aí? Legal. Velho, que líder horrível! Meu Deus! Que jogo? Tá troll? Dá pra bravar um jogo? Vamos de novo. Vou te dar mais uma chance, tá? Certo? Vamos lá. 4 de 6 não é ruim, não. Ele não é um bom cara, mas 4 de 6 é decente. Morreu daqui também? José Albridge. Meu Deus do céu. Obrigado. Tô fazendo isso, galera, porque a gente tem pontos administrativos, pontos militares sobrando, tá? Por isso que eu estou me dando essa colher de chá aqui. Vamos pegar esse cara do Moral of Arms. Da Dulcian. Vamos economizar essa grana aqui fazendo dinheiro dele. Tá sobrando um cara aqui? De fato, tá. Esse é 6, 2, 3. 6, 2, 3 não é tão ruim. Daqui a pouco ele vai ficar melhor ainda. Mas por enquanto... Os meus outros líderes são melhores. Eu poderia manter ele também, né? Vamos chutar esse cara. Tô treinando. Tô treinando. Você deveria estar treinando. Aqui não tem treino. E você deveria estar treinando. Tá? Certo. É isso. Ah, deixa eu fazer uma coisa antes que eu me esqueça. Tassio, cadê você? Não tem por que não pagar essas coisas pra esses caras, sinceramente falando. Vamos continuar conversando. O bônus que dá pro exército das colônias é muito forte pra gente não aproveitar. Isso. Tá querendo colocar um herdeiro dele aqui. Não, não, não. Alguma coisa que eu queria fazer, eu não me lembro o que era. Isso, tudo bem. É aqui. Administrativo. Exatamente. É isso que a gente quer. Agora, essa é a questão. Ah, vai ser complicado agora, galera. Vai ser bem complicado. Tô achando que a tecnologia que a gente vai ter que pegar vai ter que ser administrativa, não. Eu queria pegar outra coisa, mas eu tô achando que vai ter que ser administrativa. Eu queria pegar outra coisa. Outra coisa que seria maravilhoso pra gente, mas tudo bem. Vamos manter aqui por enquanto. Em teoria, deveria ter exército o suficiente pra lidar com esse problema ainda. Estela vai ser em abril. Ok. Deixa eu posicionar essa galera aqui. Vem... Tá? Você é aliado de Portugal, né? De fato é. Você vem... Pra Cáceres. E você vem... Aqui pra Cáceres. Vou posicionar essa galera aí. E a gente vai declarar essa guerra aqui em Stellar Right Away. Assim que possível. Vamos dar... Vou colorar isso aqui. Posicionar a galera. Aos Belli contra a Noruega. Onde você está colonizando, Noruega? Ok. Fábio Sequeira, declara a guerra nesse cara. Fábio Sequeira. Ok. Ele declara a guerra nesse cara. O quê? Você não tem? Por quê? Ele não tem Causas Belli nesse lugar. Velho do céu. Vamos lá. Eu consigo fazer isso. Bom, eu já estou... Eu já estou interessado nesse lugar. Eu não sei por que que eu fábio Sequeira não tem. Velho, você ainda está nessa guerra? O vampiro deve estar com uma dívida gigantesca. Deixa eu até olhar isso aqui. Porque estou preocupado. Vampiro. Praticamente sem manpower. E com uma dívida gigantesca. Uau. Deveria eu pagar essa dívida aqui do vampiro? É muito dinheiro. Vamos fazer isso aqui. What the hell? O que é isso? Que vassalha é esse? What? Você está zoando, né, velho? Você vassalizou o cara. Véi do céu. O que você está fazendo, velho? Vou perder 25 de prestígio se eu fizer isso aqui. Tem um jeito fácil da gente... Cadê o Enforce Religião? Por que eu não posso fazer isso? Opinião tem que ser positivo. E aí? Está em 6. Vou colocar positivo aqui e vamos fazer isso. A galera não está transferindo mais oito power para mim, ok? Agora eu consigo fazer isso com você, certo? Então, eu consigo fazer isso com você, certo? Enforce Religião. E daí eu te liberto. Vou continuar convertendo aqui a galera. Poderia converter você, inclusive. E depois te libertar. Na real, eu gosto da ideia. Eu vou te converter e depois eu te libero. Acho que é uma boa ideia. Todo mundo está posicionado. Esse cara aqui está se posicionando ainda. Bora. Conversões feitas. Vamos continuar aqui trabalhando. Para a galera se posicionar. Não. Não vou dar share maps. Não vou. Não adianta. Chega. Para de zoar. Esse cara correu de novo para lá. Está vendo? Vamos aqui para Madrid. Que daí eu consigo pegar ele. Ok. Declarar essa guerra aqui. Portugal vai vir. Eu não quero dar blockade. Eu quero... Provincia que eu quero agora. Ok. Ok. Ou aqui. Pode ser... Segovia. Declarar essa guerra aqui por Segovia. E você vem para cá. Esse cara vem para cá. E você vem para cá. Certo? Na real. Você vem para cá. E você vem... Para cá. Onde esse cara está indo? Vamos para baixo. Vamos espalhar isso aqui. Fazer esse carpet. Seja aqui rapidinho. E daí a gente continua trabalhando depois. E você também pode declarar guerra em mim. É hora de declarar guerra em você. Aventar que Portugal não vem? Não. Eu vou... Eu vou tentar tirar dinheiro duas vezes de Portugal. Porque, se eu me engano, Portugal deve dar muita grana ainda. É. De fato dá. Portugal. Eu vou querer grana. Eu vou querer ilhas. Na real. Eu posso tirar o máximo de Portugal que for. Ele tem algumas ilhas aqui, né? Tem madeira. Dele agora seria ruim de pegar. Vamos pegar só isso aqui, não. Vamos fazer essa seed aqui. Boa. Vamos esperar um pouquinho para depois declarar guerra em você. É isso que a gente vai fazer. Deixa eu reunir essa galera aqui. Não quero... O presoer aqui, não. O presoer nunca é boa coisa. Deixa esse cara correr. Meu amigo, corre daí, velho. Tá zoando. Isso aqui. Fazer o que você quiser, Atlanty. Não deixa eu fazer a seed ali, não, velho. Você tá fazendo sua vida. Porra, Atlanty. Vai ser agressivo esse cara, velho. Seja de Lisboa. Ali ainda não caiu. Legal. Então, isso significa que provavelmente você se entrega? Se entrega. Não dá para pegar nem um centavo a mais, mas isso aqui para mim já é o suficiente, tá? Para mim já é o suficiente. Vou gastar 99 pontos administrativos para fazer seed. É, fazer coisa. Então, vamos terminar isso aqui. Tá ótimo. Vou juntar essa galera. Estou fazendo um pra cá. Vamos fazer esses quares aqui rapidão, galera. Não sei por que que o custo diminuiu. Ele tava falando que era bem mais ponsa do que aquilo ali. Sei lá. O que aconteceu não. Onde, França? Onde você fundou o colônio? Estou zoando também na França. Ué. Aqui? Filho da mãe. Aqui. Não. What the hell? Onde, França? Ah, aqui embaixo. Certo? Não. Ah, aqui. What the hell? Só vejo ali embaixo mesmo. Tem algumas... Algumas ilhas. Não consigo achar, pessoal. Não consigo achar. Talvez por aqui. Não sei. Ali da colonialismo dos caos velhos. Deixa eu ver qual colonialismo é esse. Exatamente. Ele tá na pérdica. Aqui embaixo. Ele tem muito mais trade power aqui que qualquer um. é bem isso. Ok. Galera, eu... Vamos esperar isso aqui. Esperança. Isso aqui cair. 71%. Obviamente não vai cair agora. Ok. Ex-street power aqui em Genoa. Vou dar esse motivo lá. Passar. Consumidante. Divido os dois. Divido pra lá. Tá ótimo. Por favor, pare de andar comigo, cara. Pratico você. Pratico você. Tá ótimo. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente vai pensar no que fazer aqui. Mais que eu pretendo vocês comigo. Um abraço do arco e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.